No vídeo de hoje, vamos conhecer a coleção do Inverno 2023 da Capelli Rossi. Ei, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like e ativa as notificações para você não perder nada aqui do canal, tá? No vídeo de hoje, vamos conhecer a coleção da Capelli Rossi, que infelizmente não vende aqui no Brasil, tá, gente? Sim, choramos nesse momento, mas essa é a realidade. A Capelli não vende aqui no Brasil, mas nós não podemos deixar de conferir as tendências que eles trouxeram para os calçados. Porque assim, gente, calçado bonito a gente não cansa de ver não, meu bem. E a Capelli Rossi é boa em fazer isso, viu? Eles têm calçados maravilhosos. Por enquanto, a gente só fica torcendo aí para que essas coleções de calçados cheguem aqui no Brasil, né, com essa qualidade. Gente, quanto calçado lindo a Capelli tem. Olha só, eu vou mostrar a coleção para vocês, mas antes, te convido a me seguir lá no Instagram para você conferir todas as dicas de moda, de tendência, de estilo, tá? Que eu posto lá para vocês diariamente. De vez em quando acontece uma viagem, alguma coisinha diferente, mas lá a gente fala bastante de moda, tá? Agora, bora sim conferir a coleção da Capelli junto comigo. Chegamos aonde? Na Capelli Rossi? Sim, gente. Vocês sabem que a Capelli Rossi não vende no Brasil, né? Mas eles têm os calçados mais maravilhosos da vida. Então, a gente precisa ver a coleção deles, que está incrível, tá? A gente tem aqui, já começando pelos coloridos, esse roxo, tá? Que ele lembra um rosa, tá? Mas ele está mais para o roxo, uma mistura de roxo com vermelho, que está bem linda. Esse roxo aqui já está um roxo mais fechado, ó, estão vendo? E como sempre, os saltos maravilhosos da Capelli, essa combinação de cores, ó. Que a gente tem o roxo, é um pouco mais claro, com o roxo mais fechado, né? Que é esse roxo violeta aqui. Aqui a gente tem um flor de orquídea misturado, entendeu? E aí, aqueles modelos que a gente ama, clássico, com uma pegada moderna. Aqui, por exemplo, um pouco de metalizado, que vai estar super em alta. Os saltos diferenciados da Capelli, que é o que a gente ama, que a gente gosta de ver, né, gente? Um pouco de croco também, invernizado, com marsala. Os saltos, né? Como sempre, a gente sempre vai ver os saltos diferenciados da Capelli. A gente tem aqui os vermelhos, que estão maravilhosos. Eu, particularmente, sou apaixonada por vermelho. Olha aqui. Olha o clássico no vermelho. Coisa mais linda da vida. Olha esse escarpão. Um luxo. Luxo, né, gente? A coleção da Capelli sempre é muito linda e luxuosa, né? Assim, com muito bom gosto. Esse vermelho tá no verniz. Aí a gente tem esse vermelho aqui, ó, já no camurça. Tão vendo, ó? Mocassim, salto diferenciado, como sempre. Aqui a gente já tem um vermelho, que não é tão invernizado, mas que tá bem bonito, ó, no couro também. As botas, né, que serão protagonistas aí do inverno, né? No inverno não pode faltar bota. E a Capelli também trouxe bota. Então a gente vai conferir a coleção juntas. E a Capelli também trouxe bota. 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 Bom, aqui a gente já viu uma tendência que vai ser forte também no nosso inverno 2023, que são os metalizados, tá? Esse aqui é um metalizado mais texturizado, ó, um pouco, né, diferente aí. Então a gente vai ver muito o metalizado prateado, dourado, rosê. O metalizado, ele continua em alta. Mas, gente, olha isso aqui, gente. Uma obra de arte. Não tem condição. Ó, trazendo um toque moderno pro sapato, né, com os saltos diferenciados que a Capelli traz. Olha isso aqui. Eu não consigo lidar, gente. A minha tristeza é não ter Capelli no Brasil, sério. Minha maior tristeza da vida. Porque, assim, os sapatos são muito lindos e de qualidade, assim, sabe? Sapato bem feito mesmo, ó. Aqui a gente já tem um pouco do rosê metalizado, ó, com salto diferente. O brilho, ó, vários modelos com brilho. Aqui, ó, pra quem não gosta tanto de brilho, mais discreto, ó, tão vendo? Tem um pouquinho só de brilho. Já vai um sapato mais atemporal, com pouco brilho, sem exagero de brilho. Pra quem gosta de muito brilho, tá aqui, ó. Pra quem gosta do estilo mais extravagante, aqui também tem essa opção, tá? Então você escolhe qual modelo, né, aí faz mais sentido pra você. Uma pena não vender no Brasil, né, gente? Mas a gente pode inspirar aqui nos calçados da Capelli Rossi, né? Apesar de não ter aqui no Brasil, mas a gente consegue, né, ver um pouco de sapato bonito e de qualidade. Olha isso aqui. Esse aqui tá bem diferente. Ele é uma textura com... que lembra ali uma cobra, né? Mas tem alguns desenhos aqui, ó, junto. Então ficou um sapato mais criativo, assim, pra quem tem um estilo mais criativo. O preto, né, que não pode faltar, né, em nenhuma coleção. Então, ainda mais no inverno, né, acho que o inverno, ele traz aí um pouco mais dos tons neutros. Vocês podem ver na coleção da Capelli que tem muito sapato invernizado, né, muito verniz. Ó, tem vários modelos em verniz. Então a gente tá vendo bastante os verniz, as fivelas, os saltos diferenciados, que é uma característica da Capelli. Aqui a gente tem pelos, né, os pelinhos que sempre voltam aí no inverno. É uma tendência que sempre volta. Então a gente tem aí essas opções também, ó. E aqui a camurça, né? Ó, tanto o verniz quanto a camurça. O couro mesmo, é... Sem textura, sem nada. O couro cru, bonito, é... Atemporal. Olha como tá lindo esse modelo. Ó, e aqui embaixo a gente tem algumas botas também. Olha aqui, olha essa bota. Olha esse salto dessa bota. Chique, né, com esse contorno branco. Ficou muito legal. Tem ela aqui também no contorno metalizado, gente. Olha que linda. Olha, coleção da Capelli, como sempre, de muito bom gosto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto